Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Somos desafiados a avaliar permanentemente nossas escolhas para não assentá-las em equívocos, incluindo aqueles que nascem dos comodismos e dos interesses mesquinhos, como nos interpela hoje a força da palavra de nosso Senhor. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo. Tem uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhes disse, Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Amado irmão, amada irmã, Interpelante e real na existência humana, Quando o Senhor Jesus adverte, Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Conta-lhes então a parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo, Tenha uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, Mas não é rico diante de Deus. Tem razão o precioso conselho encontrado nas homilias de São Basílio Magno. Ele diz assim, Toma cuidado, irmão e irmã, Para que o destino do mal rico não seja o teu. Se sua história foi escrita, É justamente para evitar que nos permaneçamos no erro, E não sejamos perecíveis. Homem, imita a terra. Produze frutos como a terra. Não sejais inferior a ela que não tem alma. Não é para gozar dos seus frutos que a terra os produz, Mas para o teu serviço. Mas tu gozas desta vantagem. Os frutos da tua bondade acabam voltando a ti próprio, Porque aos benfeitores é sempre destinada a recompensa pelo bem que fizeram. Que o fim dos teus trabalhos seja, pois, Preparais para ti o começo das colheitas celestes. Preparai para vós, diz a escritura, colheitas de justiça. Por que então te atormentas desse modo e fazes tantos esforços Para colocar tua riqueza atrás dos tijolos e da argamassa? Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, diz o livro dos provérbios. Tu amas o dinheiro por causa da consideração que ele traz. Imagina quão maior será o teu renome se te puderem chamar pai e protetor de milhares de filhos, Em vez de guardarem em sacos milhares de moedas de ouro. Queiras ou não, deverás um dia deixar na terra o teu dinheiro. Ao contrário, a glória de todo o bem que tiveres feito, Tu a levarás contigo até o soberano Senhor. Que conceda-nos, Deus, a graça desta compreensão para que sejamos salvos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido a vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Velho Encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira, te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa Do alto da Serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, Proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.